A gente fala daqueles que partiram, mas a gente dá notícia também de que tem bebê chegando, viu? E mais um do casal Vitube e Eliezer. Vem mais um bebê por aí. Gente, mesmo porque a menininha, a Lu, ela acabou de fazer um aninho. Foi aquela festa de três dias que vocês viram, aquela coisa toda. E mal passou a festa de um aninho, já veio a notícia e eles deram esse furo. Com exclusividade para a Ana Maria Braga, hoje no Mais Você, a Ana está reinando absoluta nos BBBs e ex-BBBs. E os bebês agora também, né? Olha que lindinha, gente. Ela é muito fofinha, a Lu, é um aninho. Mas é um intervalo legal, né? De um ano, para um irmãozinho. É, vai dar um ano e nove meses. Vem mais um reality por aí, né? Eu acho que sim, foi no tio, né? Nossa, depois da temporada dos mês-versários, aí a gente achou que ia ter uma folguinha, mas não, vem mais. Vem mais, vem mais. Vamos ouvir, vamos conferir esse momento em que eles chegam para o café da manhã. Eu vou ouvir da irmã mais velha. Irmã mais velha. Então tá aí, ela fez o teste, nada, sabe? Premeditado, nada. Você acha que ela vai ter feito um antes? Exatamente. Eu olhei e gritei, atriz. É. Nesse vídeo aí eu falei, ó. Muita atriz, muita atriz. É tipo eu fazendo o teste de Covid. Ah, Bitube, para. Para, né, Bitube? Não exagera, tu. É a emoção para o vídeo. É, claro, né? A emoção, assim, o cachê é bom, então vamos caprichar, muito bom. Mas fora isso, muito legal que eles formem mesmo, já formaram uma linda família, agora um irmãozinho para a pequena Lua, que se encantou pelo Loura Mané. Foi privatizado. Para a Ana, ela não deu a minossóvel. Não quis saber, deu bola nenhuma. Exatamente. Olha lá. Fala, Blácio. Ela queria porque queria o papagaio. Ela não queria saber de Ana Maria Baga, apesar dela estar de verde, né? É. Já confundia a Lua, não confundiu não, né? A Ana Maria estava uma foqueira, né? Que graça. Eu achei bem legal, porque é uma família que se formou de uma forma bastante bacana, são bem unidos. E muito inesperada, né? Não tem davamadas por esse casamento. Era muito improvável. Exatamente. Mas você sabe que quando a Lua nasceu, eu fiquei pensando, essa família não vai ficar por aí, não. É mesmo, você achou que... Eu ligo a mim. Eles já vinham falando, né? Que queriam ter aí um segundo filho e tudo mais, tal. Já estava no radar deles, né? Aí já cresce tudo junto, né? É, porque eu tenho mais sensato com esse vídeo aí da VTUBE, né, VTUBE, pô? Será que eles querem um... Tão natural quanto a luz do poste, né, Vi? Será que eles querem um menino agora? Eu olho o Eliezer e eu sempre vou achar que ele tem cara de pai de menina. Sério mesmo? Não sei porque, eu acho que vem mais uma menina. A minha poste é mais uma menina. Seja, né, menino ou menina. É muito a esposa, a filha. Sim, é verdade.